A juventude na cortina de ferro Quem são os bananas, garotos de biquíni, estiliague, pioneiros e outros? A juventude é um período complicado na vida de todas as pessoas. As escolhas de vida, a mudança no corpo e no psicológico não são fáceis para ninguém. Mas esse período se torna ainda mais difícil vivendo em um país sem liberdade e carente de todos os bens de consumo. Essa foi a realidade encarada por muitos jovens no leste europeu e para preencher suas expectativas, cada um criou seu modo de vida. Ora se rendendo ao sistema, ora se rebelando contra ele. Como sabemos, uma rebeldia explícita ao sistema não era possível. Esses grupos não tinham uma vida longa. Seus membros eram presos ou expulsos, logo que descobertos. Até mesmo clubes de leitura e estudos independentes, ou seja, que não tivessem unidos aos estados, eram banidos. Por isso, a rebeldia dos soviéticos era expressa de modo implícito, por meio de roupas, gestos, gostos musicais e gírias. Algo que não pudesse ser usado como prova em um interrogatório policial. Os primeiros são os stiliag. Stiliag pode ser traduzido do russo como estiloso. Eram conhecidos pelas roupas da moda, preferencialmente estrangeiras, adquiridas por meio do mercado clandestino, ou simplesmente eram copiadas por costureiras dos filmes. Eles eram conhecidos pela fascinação com modas e músicas estrangeiras, especialmente conectados com a geração beats. Eram a geração de jovens adultos na faixa dos vinte e poucos anos, que viveram os tempos difíceis da crise econômica e do fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos jovens que retornaram do exército foram fortemente influenciados pelo contato com países estrangeiros e pelas modas da época. Como resultado, muitos deles usavam roupas baseadas em imagens do exterior, muitas vezes tiradas de filmes. Apesar desse movimento não ser político, era visto como subversivo pelas autoridades. Os estiliagues foram amplamente reprimidos até a morte de Starling, em 1953. Em 1955, os estiliagues haviam adquirido respeito e desprezo, mas se tornaram numerosos demais para serem reprimidos. Assim, em vez de tentar se livrar deles, a mídia zombava avidamente de seu estilo, retratando-os como ridículos, em oposição aos normais da sociedade soviética. A influência do movimento estiliague na cultura soviética russa foi grande. Muitos dos músicos, escritores, editores de cinema e outras personalidades culturais russas, mais respeitados da atualidade, pertenciam ao movimento ou compartilhavam seu estilo de vida livre e boêmio. Do outro lado, temos os movimentos que se submetiam ao sistema. Dentre eles, temos os CONSOMOL. Era a organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética. O nome é uma abreviação de União da Juventude Comunista. Foi a maior organização juvenil do mundo, fundada em 1918, por iniciativa da esposa de Lenin. Existiu até o colapso da União Soviética. Era preciso ter mais de 14 anos e menos de 28. A taxa de adesão era 1% do salário. Muitas pessoas ingressaram apenas por entusiasmo político. Outras queriam construir uma carreira no governo, porque era mais fácil ingressar no Partido Comunista sendo membro. Também temos os pioneiros, que era a versão soviética dos escoteiros. Inclusive até a roupa e o detalhe do lenço era copiado. Os valores que em si eram bons, como é o caso do patriotismo, amor aos símbolos nacionais, preservação da natureza, importância do trabalho da União, conceitos também semelhantes aos escoteiros. No entanto, uma facção dos pioneiros, conhecida como Cavalaria Ligeira, não dispunha de tal inocência. Esse grupo foi criado em 1926, como forma de participação no controle e censura estatal. Algo sinistro, uma espécie de KGB infantil. Os métodos de trabalho dos grupos eram verificações surpresa em empresas, casas, comércios e áreas rurais. Daí o nome Cavalaria Ligeira. As pessoas eram forçadas a receber em casa ou em qualquer estabelecimento aquelas crianças mentalmente perturbadas pelo fanatismo ideológico. As atividades de vigilância dessa organização e seu testemunho tinham poder em um tribunal judiciário. Muitas pessoas foram unidas, presas e até mortas por denúncias dessas crianças. Agora saindo da União Soviética, vamos à Polônia. Podemos começar com a rebeldia dos garotos de biquíni. Se originou entre jovens de Varschovia, Polônia, nas décadas de 1940 e 1950. O movimento se espalhou para todo o país e provocou pânico nas autoridades comunistas. Como todos os grupos rebeldes do leste europeu, eles não tinham reivindicações políticas. O que é óbvio, visto que isso não era permitido. Os membros da subcultura eram conhecidos por abraçar o jazz e elementos da moda ocidental. O nome da subcultura deriva do atol de biquíni, em vez de vestimenta de praia. Pois um elemento comum de suas roupas eram gravatas que apresentavam imagens exóticas, geralmente palmeiras ou mulheres vestidas de biquíni, em uma ilha exótica, com uma nuvem de cogubelo atômica ao fundo. Supostamente uma referência à explosão da bomba nuclear no atol. Esse termo só era usado para os homens. As mulheres eram conhecidas como gatinhas. Os meninos de biquíni geralmente usavam um topete com o cabelo penteado para trás da cabeça, um chapéu de aba larga, coloquialmente conhecido como panqueca, ou um boné achatado recheado com jornal, uma jaqueta longa, ocasionalmente feita de veludo cotele, que às vezes era acompanhada de uma camisa xadrez. Calças justas, terminando acima dos tornozelos, eram usadas, revelando meias coloridas, junto com sapatos de sola grossa. As adeptas femininas da subcultura vestiam saias coloridas estreitas com uma blusa justa, lenço e cabelo curto. Entre os notáveis garotos de biquíni estão romancistas, cineastas e artistas, que ajudaram a popularizar a subcultura. Os garotos de biquíni se tornaram alvo de um pânico moral anti-americano. O grupo de jovens foi ridicularizado na mídia estatal, como servos do imperialismo americano. O presidente da União da Juventude Polonesa, instituição totalmente submissa ao governo comunista, apelou aos seus membros para agredirem os rapazes de biquíni nas ruas. Podemos ver o mesmo fenômeno em jovens comunistas no Brasil. Onde falta argumento, sobra violência. Os garotos de biquíni eram agredidos nos bailes, tinham seus cabelos e gravatas cortados. Continuando na Polônia, temos a juventude banana. Foi um termo pejorativo cunhado na Polônia durante a década de 1960, para as crianças da enriquecida elite comunista. Como eles e sua família viviam muito bem e tinham interesse na manutenção de seu status quo, Por isso faziam de tudo para bajular os governantes. Estavam sempre presentes em desfiles e homenagens ao governo e figuras públicas. No Brasil, o termo banana se refere a uma pessoa sem coragem. Já na Polônia, o nome fazia referência à banana como um símbolo de consumo de riqueza. A alusão à banana no contexto de escassez de produtos, em que tal fruta exótica era restrita às dietas da elite. Uma outra subcultura que esbanjava a rebeldia era o Pasek, da Tchecoslováquia. Seu estilo e modo de vida correspondiam à subcultura Stiliag, da União Soviética. Esse grupo durou de 1940 a 1970. Também tinha fascínio pela moda e música ocidental. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Acorda Bostileiro. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.